Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves. Hoje, pessoal, estamos na Distrive, para ser mais exato, no estoque, literalmente, da Distrive, certo? Para trazer para vocês, em riquezas e detalhes, esse Virtus, modelo da versão Highline, certo? Lembrando também que essa aqui já é a versão 2022, porque nós temos um Nzinho aqui, ó. Então, já é a versão 2022, assim que chegar a 2023, porque, inclusive, né, tem aí rumores, já até foi lançado já em alguns países aí, o novo Virtus. Então, se você quer conhecer um pouco desse novo Virtus, que vai ser, em brevemente, lançado aqui no Brasil, se inscreva no canal, porque aqui sempre tem novidade, certo? E ative o sininho de notificação. Seu like, pessoal, ajuda muito. Chegou até aqui, deixa o like. Seus comentários, então, nem se fala, certo? Então, o que você achou em relação a esse modelo, ou dicas de sugestões aí, de vídeo aqui no canal, certo? Bom, sem mais enrolação, porque aqui está quente pra caramba, irmão. Vamos para o vídeo. Bom, pessoal, eu sou hoje para vocês no canal, esse Virtus na versão Highline, tá? E lembrando, literalmente, estamos no estoque da Distrib, tá? Bom, tentar fechar nossa voltinha aqui em 360 graus, eu acho que vai ser um pouco difícil, pessoal, nós fazermos isso. Porque nós estamos, literalmente, num lugarzinho, tanto quanto apertado, tá? Então, vamos trazer o máximo de informação que podemos trazer. E sem falar que o sol aqui está torrando. E fechamos aqui a nossa volta em 360 graus. Vamos lá, ó. Lanterna, farolzinha aí, no caso, né? Com máscaras escurecidas. Detalhes pouco cromados, são farolzinha dupla parábola. Sem sugestacionamento dianteiro. Nós temos os DRLs do lado esquerdo aqui, né? Do lado de fora dos para-choques, digamos assim. E a iluminação, tanto do farol quanto do farol de neblina, vão ser com lâmpadas amarelas, tá? Sensor de estacionamento dianteiro, como vocês podem perceber. Certo? Vem sensores aqui. E o último aqui. Detalhei pro friso cromado, olha só. Abaixo aqui no para-choque também. Bem bacana. Bom, retrovisor na cor da carroceria, com repistor de seta, um emblema fazendo menção à versão, né? Que é o Highline. Vidros verdes. Então, olha só. Vidros verdes. Detalhe pra coluna no preto fosco. Temos o nomezinho Volkswagen aqui, ó. E, como eu falei pra vocês, versão 2022. Certo, galera? Máxima de seta na cor da carroceria, né? Ou na cor do veículo. Antena de teto. Temos ainda o desabastador do vidro traseiro. Temos um brake light também, que é bem bacana, tá? Em relação à traseira, as lanternas não vão ser com máscaras escurecidas. Nomesinho vistos aqui no cantinho esquerdo. Sensor de estacionamento traseiro. Nós temos sensores aqui, aqui, aqui e aqui. Detalhe pra o cromar. No para-choque também, ó. Na parte inferior do para-choque. Certo? Ah, e óbvio, né? Esse carro vai ter também câmera de ré. Essa aqui é a visão que nós temos. Desse rapaz aqui da traseira desse rapaz. Bom, no que se diz respeito à questão de jogo de roda, pessoal, que eu acho que ficou bem bacana essa questão do jogo de roda. Nós temos aqui um diamantado, tá? Junto com um black piano, bem bacana. A configuração desse pneu é o 205-550R17. Então nós vamos ter tanto rodas e pneus aí, aro 17, tá? Lembrando que essas calotinhas só são instradas no carro depois que o carro é vendido. E o modelo do pneu que veio nesse modelo aqui em exclusivo aqui seria o pneu da marca Godia. Já em relação à frenagem, pessoal, olha só. Na dianteira nós vamos ter aqui discos ventilados na dianteira, tá? E os freios da traseira são discos sólidos. Certo? Em relação à questão, tá? De suspensão, esse carro vai ser independente de como é que peço na dianteira. E na traseira são eixo de torção com molas helicoidal. Bom, já em relação aos itens de séries, né? Bem como os opcionais, esse carro vai contar com controle eletrônico de estabilidade de tração. Bloqueio eletrônico de diferencial, tá? Assistente aí de partida em aclive e subida. Ainda temos aqui sistema de alarme antifurto com comando remoto. Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Controle automático de velocidade. Indicador de controle de pressão dos pneus, tá? Post-colisor brake. Esse carro vai contar com quatro airbags, tá? São airbags frontais e laterais. Ainda vamos ter quatro alto-falantes. Duas tweeters, tá? Um ar-concionado digital climatrônico com filtro de peripola. Então, é o ar de uma zona só. Já é o ar novo, né? Que já vem equipando aí o Nivus, enfim. Alguns modelos mais recentes da Volkswagen. Esse carro vem com o ar digital, mas não é de duas zonas, tá? Detector de fadiga, né? Função tip-down do lado direito. Ou seja, quando você vai engatar a marcha ré, o retrovisor aqui, pessoal, do lado do passageiro, ele faz o rebatimento pra você poder olhar aqui o meio fio, né? Vamos dizer assim, a calçada, pra não encostar os pneus. Com um sistema de som touchscreen, né? O VW Play, que já é a nova multimídia aí de 10 polegadas, tá? Obviamente, colorido, que é bem bacana. System Start-Stop também. Volante multifuncional revestido em couro com shift pedals, né? Em detalhes em black piano. Ou seja, são aquelas borboletinhas ou os pedal chips comumente aí conhecidos. Bom, já em relação ao conjunto óptico, não mudou nada, como podemos perceber aqui. Iminação com lâmpadas halógenas, né? Os DRLs aqui na lateral, como a gente pode perceber, tá? Essa aqui é a imagem que nós temos aí parcialmente do conjunto óptico em funcionamento. Ainda vamos ter repestidor de seta nos retrovisores. E também iluminação traseira aí com assinaturas em leite, que é bem bacana também. E em relação à iluminação da placa, vamos ser aí com lâmpadas amarelas. Essa aqui é a visão que nós temos aí do conjunto das jantelhas traseiras em funcionamento. Então, a porta-mala, podemos dizer que o Virtus é um dos, tá? Que tem a maior porta-mala da categoria. Para abrir o porta-mala é bem simples, a chavezinha presencial. Poder é uma chave canivete, né? Mas é uma chave presencial. Para abrir o porta-mala é bem simples, ó. Pressionamos o botão. Ele faz a abertura. E aqui nós vamos ter aproximadamente 521 litros com 475 quilos de carga útil. Então, vamos ter ainda a iluminação interna para uso noturno. Bancos de partidos, que é bem bacana. Esse modelo já vem, inclusive, com um tapetinho já formado de carpete. Aqui nós temos ainda o step temporário. E essa aqui é a visão que você vai ter desse Virtus Highline com porta-mala aberta. Motorzinho 200TS e aí, que todo mundo já conhece. Esse carro não vem com manta acústica, né? Abaixo, acima dele só temos o GTS, né? O Virtus GTS. Na minha opinião, já poderia vir já com manta acústica já, mas enfim, né? E aqui, não mudou nada em relação à motorização. Porém, para quem não conhece, nós temos aqui um motor 1.0 Turbo Flex, tá? Com gestão direta, comando de válvula duplo. Com cabeçóis de corrente dentada, ou seja, motor 1.0 Turbo Flex, tá, pessoal? É um carro 3 trilindros com tuchos hidráulicos, tá? Temos aqui 128 kv de potência e seu torque aí de 20.4 kgf em torques de força. Seu 0 a 100, aproximadamente, 9.9 segundos. E sua velocidade máxima aí em 194 km. Seria aí a sua velocidade máxima, tá? Um câmbio automático também, precisa de velocidade com um conversor de torque. Como disse para vocês, é um carro Flex, tá? Onde na cidade uma média de 7.8 no etanol e 10.2 na rodovia e no etanol. Já na gasolina, 11.2 na gasolina e na cidade e na rodovia 14.6, tá? Mas isso varia muito aí, enfim, o modo de condução, o tráfico da avião como um todo. Então, tem uma variação muito grande em relação a isso, tá? O tanque de combustível vai ser de 52 litros e a portinha alazinha fica aqui, ó. Do lado do passageiro. Esse carro ainda vai contar com a direção elétrica. E essa aqui, ó, aqui temos um espacinho maior. É a visão que você vai ter desse Virtus Highline com o capô aberto. Nossa, em relação a questão de espaço interno em acabamento, tá? Nós temos aqui, literalmente, o forro da porta traseira totalmente naquele plástico duro. Que vai diferenciar a cor, né? Para dar um contraste. O chadorzinho aqui simulando uma escovada, mas aqui vai ser plástico, tá? Os vidros, quatro vidros elétricos, o one touch, um toque para subir e um toque para descer. Não mudou nada em relação às cores dos bancos, né? Inclusive, o meu que é um Polo 1920, é um Highline também, é o mesmo banco, tá? Com revestimento em couro. E ele vai cortar com isofix e também cinto os três pontos. O fogo do teto, vamos dizer assim, no marfim, né? O branco, o marfim, esse carro não vai ter alças PQPs, tá? Então, nós não vamos ter alças PQPs para nenhum dos ocupantes, tá? Iluminação interna, vão ser com novas amarelas, tá, pessoal? Não vai ser LED. E vindo aqui para a porta da frente, a única diferença vai ser o revestimento em couro. Que vem apenas nesse pedacinho aqui. No mais, todo aí revestido no plástico duro, tá? Os quatro vidros elétricos, como já disse, o Antoche, regulagem do vidro elétrico externo, né? Do retrovisor externo elétrico. E o bloqueio do vidro traseiro. Aqui nós temos os bloqueios das portas. O ajuste dos bancos continua de forma manual, tá? De forma manual aqui, vamos enviar o banco para trás ou para frente. Porém, nós temos regulagem do volante de altura e profundidade. Aqui estamos faróis. E a abertura do capô do carro. Os bancos, pessoal, como foi para vocês, né? Quando os bancos vêm assim, a gente não mexe. Mas, é o mesmo desenho. Como dá para a gente perceber por aqui a diferença dos bancos traseiros, tá? Vamos ter aqui um apoio de braço com regulagem. Ele pode vir para frente ou para trás. A única coisa que eu não gosto aqui, porque literalmente é igual do polo. Se eu coloco para cá e eu encosto o braço, encosto o braço e ele desce. Tá? Mas tudo bem. Nós temos porta-objetos, porta-copos, tá? O starting guine, o freio de mão com botãozinho mais escovado, duas porta-copos também, certo? Não vamos ter carregador por indução. Nós temos uma tomadinha USB, o ar-condicionado de áudio digital, né? A nova multimídia de 10 polegadas, como vocês já conheceram. Temos também aqui o ativo infodisplay também, que é o pneu digital. Detalhes aqui para o black piano, para a corzinha aí em incisa brilhante, bem bacana também, né? O porta-luvas, né? Não é do que desce suave também. Volante multifuncional, detalhes aí em black piano, bem bacana. Como disse, tem pedal shifts, né? Limpador de para-brisa, aliás, a seta, luz alta e luz baixa por aqui também. E seta também para a esquerda e para a direita. Do lado direito nós temos a questão dos lipodores de para-brisa, né? Bem interessante. O que mais? Acho que basicamente era isso, pessoal. Não tem assim muito, vamos dizer assim, o que ser falado, porque vocês já conhecem boa parte do carro. Vou dar só aqui uma meia-chave, só para vocês perceberem um pouco o que é a questão do painel. Mas como eu disse, não tem uma novidade. O carro está bloqueado. A multimídia, vamos ver se vai aparecer alguma coisa na multimídia. Eu acho que não vai aparecer nada na multimídia. Enfim, desconsidera aves luminosas e barulhos, enfim, né? Pessoal, quero pedir desculpa para vocês, porque infelizmente a nossa câmera, eu gravo com o celular, ela super aqueceu e vocês perceberam que nós estávamos gravando literalmente no sol quente, no estoque da Distrive, tá? Então só para a gente poder finalizar o vídeo, eu queria dizer para vocês que aquele carro, no caso o Virtus, esse carro que nós gravamos hoje aqui para vocês no canal, esse Virtus, ele tem aí uma multimídia que é a VW Play, que é a nova VW Play, né? De 10 polegadas, né? Que vem com Bluetooth, né? Vem, obviamente, com hipocarp e Android Auto, ambos aí sem fio, tá? Ou seja, você vai poder esperar seus principais aplicativos de músicas aí e de GPS no aparelho sem problema algum. Outra coisa também que eu estava explicando para vocês, que é o Active Full Display, né? Que é o painel digital que esse carro vai ter aí, né? Bem bacana. Então, pessoal, era só isso que faltava para a gente finalizar o vídeo. Eu mostrei alguns detalhes para vocês. O carro vai contar com as iluminações internas, vão ser com lâmpadas alógicas, lâmpadas amarelas, né? Vamos ter também aqui no centro aqui uma... Como é que eu posso falar? Um porta-óculos, né? Ou se você guardar o óculos, sem problema nenhum. E basicamente é isso, pessoal, tá? Eu vou, inclusive, deixar aqui no primeiro link da descrição um vídeo de um High Line que nós gravamos 2021, tá? Para vocês verem que não mudou o carro. Literalmente é o mesmo carro, certo? Só mudou a questão de anos, tá? Bom, eu vou encerrando por aqui. Peço mais ou menos desculpa por isso que aconteceu no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo que está distribuído. Lembrando que todas as informações em relação ao distribuído você vai encontrar na descrição desse vídeo, bem como uma playlist para todos os carros que nós já gravamos aqui da Volkswagen, certo? No mais, eu vou encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço. Tamo junto, pessoal. E tchau. Obrigado.